Jogaria no gigante Aston Villa? Vamos lá, ó. Neto responde que sou eu, diga-se de passagem, né? Muito feliz em vocês participarem junto com a gente. Então vamos lá. O Grêmio será rebaixado? Cara, depois da vitória contra o Bragantino, há uma esperança. Há uma esperança. E pra mim, o Grêmio não vai ser rebaixado. Fala aí, Duda ou São Marcos? Marcos. Pra mim, o Marcos é mais ídolo do que o Duda. Eu gosto mais do Marcos. Sua maior dor como jogador foi não ter disputado a Copa? Não. Minha maior dor talvez tenha sido não ter sido campeão olímpico em 88. Eu acho que a gente tinha tudo pra ser campeão olímpico. Netão, passa a manteiga, conversa com ela, diz que ela é linda. O CR7 é o maior europeu de todos os tempos. Te amo, craque Neto. Ah, maior europeu de todos os tempos? Não. Pra mim é o Cruyff, Puskas. Ele está entre os maiores, mas não é maior que o Puskas, não. O Homem, uma máquina, uma besta esteja ao lado. O Homem, uma máquina, uma besta esteja ao lado. O Homem. O Guarani sobe, o que você acha do trabalho do Daniel? O Daniel está fazendo um trabalho incrível ali ao Paulista. Aí depois tem a chance também contra o Botafogo do Rio. Que já subiu também, Botafogo e coisa. O Guarani tem que voltar à primeira divisão. Pô, eu estou muito, muito ansioso com isso, cara. O Guarani é o clube mais importante na minha existência como gente. Como um ser humano. Acho que o Romero tem chance de voltar. Não, acho difícil. Pela grana, né? Acho que a idade também. Acho que ele não deveria ter saído, mas o Andrés fez de tudo pra ele sair. O melhor narrador hoje da atualidade. Eu gosto daquele menino da TNT que chama Jorge... Jorge Igor. Será que é esse? Pô, que fez um jogo do Guarani também maravilhoso. Será que é Jorge o nome dele? Pô, desculpa, cara, esqueci. Não tá certo. Pra mim é o Jorge Igor. Porque é o tipo da análise que ela vai muito além do que você tá vendo ali nos 90 minutos ou do que você viu nos 90 minutos de um jogo anterior. Acho difícil começar. Pô, muito difícil, cara. Acho difícil até hoje. Acho que é difícil ser apresentador, cara. Mas eu tô dando conta do recado com a ajuda de todo mundo. Eu sou o primeiro comentarista a virar apresentador de televisão. E isso eu devo tudo à família Saad que acreditou em mim. A família Saad acreditou em mim. O senhor Johnny acreditou em mim. Todos eles acreditaram em mim. Fala, Denis. Entendeu? A ajuda do pessoal da produção, do Cascão, que tem a paciência de Jó pra me aguentar, porque não é fácil. Jogaria no gigante Aston Villa? Não, porque na época que eu jogava dificilmente eu jogaria em time pequeno. Eu, um merdica desse, um medíocre desse, eu tenho o dobro de seguidor do Aston Villa. Aí, o Instagram, eu tenho quase dois milhão. O Aston Villa tem um milhão e trezentos. Chupa, Aston Villa! Chupa, que a cana é doce! Aí coloca o outro aí, Cascão. Parece que é o Aston Villa. E mais vai ser campeão mundial com a seleção brasileira? Não. Não vai ser campeão mundial e nem vai ser o melhor jogador do mundo. Eu falo mal de você todo dia. Não gosto de você. Não suporto você. Mas acho que você é um baita de um jogador, um grande jogador. Sabe por quê? Porque você não passa pra mim verdade. Fala aqui, Neto. Qual foi a melhor zona que você já foi? Nilce Agitale. Belo Horizonte. Mas eu virei Pinto Caseiro. Olha, eu encerrei. Neto responde. Woohoo!